Amado Pai Celestial, nós estamos tão agradecidos em nossas vidas por estarmos aqui nesta hora, hora tão maravilhosa que o Senhor nos tem concedido mais uma vez, Senhor. O Senhor que nos tem trazido até aqui nos levará até o fim. As bênçãos do Senhor sejam completadas sobre o teu povo, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua vontade seja realizada sobre nós. Repreende cada mal, cada astúcia do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o teu Espírito Santo possa abençoar o nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão aqui, os que nos assistem também, pelas emissoras, pela internet, inclusive as congregações que estão lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, em Uberaba, nos vê pela internet nesta hora. Nós temos algumas pessoas aqui ainda, lá da região, nossa família, e alguns irmãos. Deus abençoe vocês. Já temos sido grandemente abençoados essa noite, não temos? Amém. Tanta palavra, tanto destaque, tão rico, tão cheio de graça, que o Senhor continue nos ajudando. Nós temos até cinco para as oito. Quarenta e cinco, quarenta minutos, é suficiente. Vamos ficar de pé? A escritura anunciada, foi Filipenses, capítulo primeiro, verso seis, a mesma escritura oficial do encontro. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer amém. 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 Assentai. Assentai. Glória a Deus. Amém, quer dizer, assim seja. como todos os pastores estão levando para suas casas uma bagagem muito rica desse encontro, foi um encontro muito, tem sido um encontro muito especial para nós. eu também tenho aqui quase umas trinta páginas escritas, as quais ao chegar no campo nós vamos aos poucos distribuindo com a congregação esses destaques. é certo que alguns são, às vezes, omitidos, reservados somente para o obreiro, para o ministério, mas aqueles que podemos passar para a igreja, até mesmo das reuniões internas, que acontecem todo dia de manhã, nós procuramos transmitir para a igreja. Então, foi um encontro muito rico, graças a Deus por isso. Eu estou com o meu coração ardendo. uma das coisas que a gente fica, assim, impressionado entre muitas, muitas mesmo, tantas pessoas que cantam e contribui para o cumprimento desse trabalho que nos deixam impressionados. nós podemos ver desta vez, o pastor Joaquim, eu creio que ele tomou conta de três mensagens à noite, né? Durante três dias, e de uma maneira que eu creio que todos nós temos dentro de nós a impressão do que Deus nos falou através deste ministério. Coisas profundíssimas e como ele nos expressou particularmente, que não estava nunca em sua mente. Deus trouxe na hora como a veste de sete cores e o quanto aquilo encaixou tão tremendamente. Eu já vi o pastor Joaquim pregar sete mensagens no encontro só. Um certo tempo, né? e desta vez ele pregou três e eu creio que se não for a vontade do Senhor Jesus Cristo de levar o pastor Joaquim dentro de um certo tempo, ele é homem forte pra muito tempo ainda, pra muitos anos, chega aos 80 saudável, nos ajudando. Eu creio que todo mundo pensa nisso, todo mundo nesse Brasil pensa nisso. Talvez uns tenham um sentimento até um pouco diferente, eu não sei. Deus me perdoe, né? De mencionar isto, mas nós temos um bom sentimento se isto for a vontade do Senhor, que ele permaneça por muito tempo assim nos ajudando. Eu tiro assim a ideia por mim, não sei se eu daria conta de três noites neste encontro, à minha maneira, né? Muito bem, irmãos, a Igreja de Goiânia deve estar com aquele sentimento gostoso de estar encerrando mais um trabalho com vitória, com um trabalho tão bem feito, tão abençoado, devem ter trabalhado, como o pastor Joaquim mesmo disse, na primeira noite, trabalharam demais para concluir aqui os detalhes do santuário para o encontro, e às vezes eu passei perto do irmão Cléssio e ele estava com a mão assim, eu brinquei com ele, eu gosto de ver as pessoas com a mão assim, então, vocês devem ter ficado muito cansados, todo mundo, né? mas está encerrando com essa, com esse sentimento tão gostoso, tão bom, podemos dizer vitória, 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 Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Deus, cada um vai deitar na sua cama e dormir bem, se Deus quiser, deitar, descansar, com quem concluiu uma etapa tremenda do jeito que Deus quis, do jeito que Deus quis, glória a Deus, Satanás não vai conseguir desvirtuar nada pela força do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, agora, irmãos, vou abrir a mensagem do irmão Brana, eu posso parar subitamente, e o horário está determinado, não é? Nós já fomos abençoados tremendamente nessa semana, na mensagem Atos do Espírito Santo, eu tive que fazer um ajustezinho, antes de subir aqui na plataforma, se o coração condena muito mais Deus, não tem jeito, você não pode ir além da sua interrogação, então, mas eu estou confiado no Senhor, profeta diz assim no parágrafo 31, não está você feliz por estar nessa igreja nesta noite? Você está feliz? Você está cansado? está não? Nós estamos felizes por estar nessa igreja, nessa noite, não soube, não este, este telhado na igreja, não é propriamente o telhado, conta também, mas, se for só isso aqui, logo acabaria felicidade, mas tem uma coisa maior, que segura a nossa felicidade, estamos felizes por isso também, não é este telhado na igreja, eu quero dizer, na igreja, há somente uma igreja, e você não se une a ela, não tem jeito, o profeta diz, para nós não tem jeito, você não se une a ela, você, você, você simplesmente nasceu nela, glória a Deus, os irmãos que deram destaque, saiu muito sobre nascer, nós ouvimos hoje de manhã, a Rebeca tinha potencialmente em seu ventre, o Jacó, o Esaú, Isaac tinha nos seus lomos, nós temos em nós o potencial de tudo que nós esperamos, o nascer é uma coisa muito tremenda, é muito tremendo, você simplesmente nasceu nela, traz um certo descanso, traz um grande descanso, ainda se que alguém quisesse te repudiar, você diria, não, eu nasci nela, não haverá nada que tirará seu direito de filiação, ainda que você sofresse coisas que você comece a entristecer, Satanás gosta de entristecer as pessoas, você começa a achar que não é seu lugar, você nasceu nela, Mombrana, estou me lembrando disto, Mombrana uma vez até foi repreendido, advertido por um índio, Mombrana ia subindo a serra muito apressado porque tinha visto servos lá em cima através do binóculo, ele estava de caçada na sua época ali nos Estados Unidos e Mombrana era muito ligeiro, um homem esperto, sadio, e ele ia muito rápido e o índio clamava já de uma certa idade, o guia índio clamava está muito rápido, muito rápido, Mombrana diminuiu a marcha, ele disse, muito rápido, muito rápido, Mombrana passou o andar, ele disse, está muito rápido ainda, Mombrana disse, Mombrana começou a ficar apressado, apressado para concluir aquilo, uma das artimanhas do inimigo é apressar, apressar as coisas, é fazer você adiantar o estágio do seu casamento, o namoro já é noivado, noivado já é casamento e assim você sabe, ele faz isso, ele apressa as pessoas, ele diz que a pressa é inimiga da perfeição, quando vamos adquirindo experiências, vamos aprendendo que não tem jeito, os 21 dias, choca, caminhada, mas ninguém deve por a mão, então, é uma coisa muito profunda, irmãos, os pregadores não devem tentar apressar o processo do arrebatamento, ele se dará, na hora exata, ele acontecerá, e o irmão Brana disse, chefe, o servo, era uma espécie de veado, está lá em cima, e ele foge, eu preciso, precisamos chegar lá, o índio disse, ele está lá, ele fica lá, ele nasceu lá, ele nasceu lá, não precisa você correr para chegar lá, aquele é o lugar dele, ele fica lá em cima da montanha, aleluias, nós nascemos nessa montanha, amém, se nascemos nesse lugar, vamos ficar nesse lugar, poderemos até morrer nesse lugar, e, e oxalá que, eu creio que nós já temos morrido por um tiro da arma do profeta de Deus, a mensagem, morreu, né? Então, irmãos, não é bom estar numa igreja que prega sobre arrebatamento? É bom estar numa igreja que prega o arrebatamento? O que te diz o profeta, o último mensageiro já veio, já revelou os mistérios, próximo passo será o arrebatamento, o que que acontece aí no meio? Um bocado de coisas, mas é, é pra chegar no arrebatamento. É bom estar numa igreja, sim? Se nós sairmos por aí, você, você vai encontrar igreja que nem fala em arrebatamento. Eles nem esperam isso. Eles estão falando mais da segunda vinda, e mesmo porque Deus nos ajude, parece que até são predestinados mesmo pra estar na segunda vinda. mas é tão bom estar numa igreja que mostra as coisas assim, você simplesmente nasceu nela, isto é tudo, e você é nascido naquela igreja, e é através da graça que você é nascido nela. É a graça. não teve nem jeito de pedir, nem jeito de escolher, mas a graça na sua misericórdia nos achou. A graça é tão grande, que diz o irmão Brana, que ela alcançou até aqueles que mataram Jesus. Que houve uma palavra dele assim, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foram parar tudo debaixo do altar, no quinto selo, clamando, e esperando, e dizendo até quando não vingas o nosso sangue, daqueles que habitam sobre a face da terra, lhes foi dado vestes brancas e compridas, e lhes dito que aguardassem por mais um pouco de tempo, até que o número de seus conservos e seus irmãos até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram. O irmão Brana disse, judeus, 144 mil, que entrarão depois do arrebatamento, mas a graça alcançou aquele povo, a graça alcançou esse povo que os alemães mataram. Sabe por quê? O profeta desta era disse assim que Deus passou a mão nos olhos deles para que eles não vissem em Jesus para que a salvação viesse para nós, para que sobrasse para nós, que não éramos contados como povos. Jacó cruzou sua mão sobre os filhos de José e a bênção que estava era da mão direita caiu sobre o menor e esse menor éramos nós. Efraim somos nós e o profeta diz assim nós recebemos isto através da cruz cruzar nas mãos. Você fica alegre de estar nessa igreja? Você fica alegre de estar nessa preciência, previsão de Deus? Não foi você que escolheu a Jesus, foi ele que te escolheu. Foi ele que me escolheu. Foi ele que colocou algo dentro do meu coração que eu não consegui ir com o mundo. Foi ele que colocou algo dentro de você que você não consegue ir ainda nesta hora de tanta tentação. Nós já somos mais velhos, superamos muita coisa, mas você jovem está arranjando os dentes, mas se Jesus tiver olhado você de lá, você vencerá. eu lembro quando eu estava no meio de um capinzal lendo sete selos, um cadernado num livro vermelho, quem me passou sete selos nem está hoje conosco. E eu levantava de madrugada, atravessava o bairro da cidade e entrava em um capinzal e ali ficou amassado de eu ficar ali bem altão o capim, ficou amassado e eu estava lendo sete selos, eu estava desempregado e eu vinha embora tarde para casa lendo sete selos e ali Deus pôs uma resolução na minha vida. eu não tenho tempo para falar nisso. Vim, fui batizado em 72 ouvia essa mensagem através do rádio e enfrentei muita luta. Você pensa quando você levanta e diz eu vou tomar a palavra do Senhor. Você pensa que o diabo não levanta também? O irmão Brana falou assim você vai ter que tirar ele de cada polegada do caminho. Eu levantei e disse Senhor eu vou então tirar ele de cada polegada do caminho com o senhor na frente. Ele falou então vai. Irmãos e é verdade. É verdade. Principalmente quando você tem uma definição dessa na sua vida. Ele está a cada polegada. é qualquer oportunidadezinha ele te manda a mão. Ele te pega. Mas Jesus é mais poderoso. É verdade. Você não precisa ficar iludido. Você vai tirar ele de cada polegada da estrada. amanhã possa ser que eu não queira deixar vocês descansar. Ele é assim depois de tão duro trabalho. trabalho. Mas tem uma coisa irmãos aquele que prometeu estar conosco. É uma verdade. Você vê ele chegar. Tem hora que você pensa acabou. Meu pai dizia eu vi a viola em caco. de uma hora para outra também tudo em direita. O disco roda o contrário. Ó glória a Deus. Daniel tem uma escritura que diz que Deus muda as horas e os tempos. Deus para o sol. ele para a lua o irmão grande como poderia ser isso no espaço tão grande cambaleando esse peso todo e isso não caiu. Não cai não o poderoso que fez o universo. Mas tem uma coisa irmãos durante esses trinta e tantos anos de mensagem batizada em nome do senhor jesus cristo tenho belejado muito também não tenho chegado quase a nada não tenho chegado quase a nada tem sido ele e por último isso foi falado na escola hoje de manhã e na mensagem do pastor jesus a ótima coisa extraída ali e foi repetido hoje de manhã não é quando você chegar a ser mas quando você chegar reconhecer o que você é através dele esta que é a hora bendita você tem 20 anos de luta e às vezes ainda está pensando eu estou pior do que comecei e eu fiz um propósito tão tremendo quando entrei nessa jornada e agora eu estou vendo a coisa assim e assim tem uma coisa quando você agarrar nesse fio bem firme nessa revelação de dizer não sou eu posso fazer o melhor que sei mas não será eu não será o que eu fiz tem que ser ele aleluia algo de nada dentro de você o arrebatamento pode acontecer agora você está pronto não estou pronto não mas ele me faz pronto como é que você sabe que ele faz pronto ele fez o ladrão pronto de uma hora para outra glória a Deus você entende dos mistérios você entende dos mistérios que tem que entender não eu não entendo dos mistérios só sei que Deus é o mistério eu não entendo mistério nenhum nem sei pregar nem sei ouvir nem sei guardar só sei que ele é o mistério e eu fico parado pensando quando nós chegarmos lá tem muito mistério para nós conhecermos inclusive desta vida junto de você que você foi sem saber quando você chegar lá que você vai saber lá tem muita coisa que Paulo falou assim ó não posso falar e eu creio que tem mais do que Paulo viu tem gente tem gente que cai no estado de pensar quando chegar lá a vida vai ser monótona não sei o que uma visita 500 anos você vai ver o que Deus vai te mostrar lá tem coisa lá tem coisa lá tem coisa pare uma hora e fique olhando o céu e pesquise que tem galáxias Deus Deus é pra frente é pra trás se achar antes de nós também teve coisa no princípio o primeiro versículo da bíblia no princípio pra nós é pra trás Deus é Deus você está alegre de estar no lugar que houve essas coisas você está alegre de ficar em um lugar que você sofre às vezes você tem que sofrer satanás vem também se tem uma igreja que o diabo vem aqui e fica quieto aí espreitando e ele vem escondido ele ia na igreja de Jó ele vem com as sagacidades dele ele não quer fazer o alvoroço dele ele não quer se apresentar mas o espírito santo revela tudo que é trama dele tudo que é coisa dele ele fica espreitando um jeito muito sagaz de chegar em você de qualquer maneira que ele vai chegar num crente desse não é como nós ouvimos você fica navegando para você ver é assim ali na igreja de Jó e conversava com Deus os dois palestravam lá você viu isso aquilo ah eu vi eu tenho conhecimento disso oh irmãos aleluia glória a Deus glória a Deus oh deixa eu completar tem aqui aqui a outra mensagem tem sei quantas páginas só vou virar aqui ah você é nascido naquela igreja você não tem você não tem você não poderia desejar entrar nela você não tem nenhum desejo disso você odeia os próprios pensamentos disso se aqui o crente fabricado paparicado é crente que tem a verdadeira revelação chega num lugar e é muito paparicado e coisa e acudido ele fica assim meio desconfiado sem graça não gosto de ser assim não fica me aberando muito não glória a deus não precisa ser pulverizado você odeia os próprios pensamentos disso a não ser que deus ele mesmo tenha ordenado que você deve entrar naquela igreja e se você estivesse se alguma vez você estiver naquela igreja deus sabia disso antes da fundação do mundo que você estaria naquela igreja e ele ordenou isso e te predestinou para estar naquela igreja não é isso maravilhoso glória a deus oh irmãos não é igreja casa não jesus disse assim ninguém pode vir a minha não ser que meu pai o traga não é aquele que deseja ser é deus que o elege a ser não é se você deseja isso ou não você não tem nada a ver com isso é deus ele ele endurece a quem ele deseja endurecer ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia isto é certo não importa quem seja você que posição você tenha se você é o presidente ou se você é um vagabundo na rua não faz nenhum pouquinho de diferença deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e antes do começo do mundo ele ordenou que tantas pessoas através das eras antes do começo do mundo antes do começo do mundo ele ordenou que tantas pessoas através das eras seja quem ele fosse seriam salvas e cada um e cada um que ele ordenou virá a ele virá a ele lá na mesa das bodas do cordeiro não tem cadeira vazia e nem cadeira faltando lá não falta cadeira e nem sobra cadeira pregue a palavra e descanse pastores e se nós falharmos em pregar esta palavra Deus busca alguém num sonho de noite no rádio não sei de que jeito ele chega lá ele faz o sol trabalhar faz o vento trabalhar senhor se eu sou um eleito senhor tira esse mal de mim vai tirar e fica esperando para você ver se ele não vai tirar às vezes cinco anos com uma luta uma tentação um espírito e o eleito clama senhor que dia que dia que eu vou me livrar disto chega o dia Deus tira aquilo de você você pode ficar de pé você pode ficar de pé vamos ficar de pé aleluia diga aleluia aleluia glória a Deus você tomou sua sobremesa ela é integral porque é a mensagem do profeta ela é maravilhosa diga senhor então é o senhor eu estou confiado no senhor faço tudo que posso mas não posso quase nada mas tu podes tudo chega nesse reconhecimento não dou conta lutei demais não dei conta de quase nada mas agora é o senhor você vai se sentir pronto para o arrebatamento vem logo senhor jesus eu não estou com medo de guerra não as nações estão se atrapalhando não tem problema ótimo o que é que significa uma bomba atômica para um cristão você tem medo dela o que é o que é o que é